Olá, gente! Vamos marcar 5 minutos novamente. Nesse vídeo vamos falar sobre Steuererklärung. Sim, essa palavra que tinha... O que é isso? É a declaração de imposto na Alemanha. Sim, você tem que declarar o imposto na Alemanha. Isso aqui é o que chegou, é a nossa declaração de imposto, é um livro! É um livro! A gente tá fazendo junto agora. Esse é o que é do Finanzamt de 2014, que a gente vai mandar pra lá. E quem fez o nosso Steuererklärung foi uma contadora privada. Nós pagamos pra ela fazer isso pra gente. Mas eu também descobri que se você não tem imóveis no seu nome na Alemanha, você não tem ganha a partir de quanto no seu salário, você pode pedir também nesse outro site que tá aqui embaixo, que é bem mais barato do que pagar uma privada, uma pessoa que vai fazer todo esse cálculo. Então, a gente vê aqui nesse livro que é bem... Essa declaração é bem detalhada, é grande, né? Eles sabem tudo, né? É bem difícil, vários alemães não têm nem ideia. Eu também não tenho nem ideia como é que se faça isso. A gente no Brasil, a gente faz online, preenche tudo, faz... Mas aqui na Alemanha é mais difícil. Então, vamos lá. Temos a primeira capa que já sou eu. Sou eu quando eu abri aquela minha empresinha de vender cosméticos, que não deu certo. Assim, porque eu não queria, assim, na verdade, eu... É... Continuar, mas foi uma experiência legal. Mas eu coloquei aqui que em 2014, quando eu entrei, foi em outubro, eu comprei algumas coisas, acabei usando alguns produtos pra conhecer, entreguei alguns, alguns eu vendi, mas foi pouquinho, e eu acabei ficando negativo. Então, tá tudo aqui explicado, tem um número negativo aqui. Depois, no final, a data e assinei. Beleza. Aí vem aqui, mais vem aqui. Aí depois vem o Thomas. O Thomas, ele é coach, ele é treinador. Então, ele vai pra cidades, e ele faz treinamento, e ele ganha o dinheiro com isso. Então, ele tem que... Aí ele tem que declarar o quanto ele ganhou. Né? Tem o Rechnung, que é a conta ali. E o que ele gastou de gasolina, pra ir até lá. Ah, isso vai ser abgeregnet. Vai ser descontado no final. Né? E ele também dá aula na universidade. Então, ele tem que colocar tudo aqui também. Aí vem outro... Um é o papelzinho... Tem outro aqui. Um é o papelzinho dele de coach, e agora vem um outro, que é ele como professor. Ele não é professor no estilo alemão, mas ele é... Faz doutorado e dá umas aulas. Dá as aulas lá, então ele é dozent. Dozent, que se fala em alemão. Né? O professor... Que não é professor, né? Porque professor em alemão é aquele que já fez o habilitação. Coisas mais complicadas aqui na Alemanha, tá? Demora vários anos até você chegar a um estágio de ser chamado de professor. E aí tem outra... Tem isso aí. Falando... E o que eu perdi, o que eu ganhei com a minha empresinha, o que o Thomas ganhou com os treinamentos que ele faz, e o que foi descontado no final, né? Aqui. Ele até descontou aqui um telefone, que eu posso ter ligado na minha empresinha, algumas coisas que eu devo ter comprado. Ah, uma pessoa comprou no meu site em 2014, que foi meu marido. Foi lá testar se meu site estava funcionando, e apareceu aqui, ó. Ele comprou uma pasta de dente e está aqui. Foi o que eu ganhei em 2014 com a lojinha. A pasta de dentes que o Thomas comprou. Então, vem tudo aqui declaradinho. O que mais que eu posso falar aqui? Ah, o Thomas comprou um computador em 2014, né? Então, você pode tirar, descontar, tá? Então, ele pegou o restinho, está aqui, ó, do computador que ele comprou, e aí está aqui também anexado, porque aí você desconta do seu... do imposto. Vamos ver. Tem mais conta aqui de gasolina, de quando ele dirigiu para fazer as palestras. Então, o que você compra aqui está relacionado ao seu trabalho, e precisou comprar isso, comprar aquilo. Então, tem aqui várias coisas que ele comprou. E aí, vai ser descontado no final. Então, aqui, ó. descontaram mais de mil euros aqui nessas coisas. Ah, o Thomas fez Weiterbildung. Ele faz pós-graduação. Então, o que você pagou também, olha, ó. Está aqui o certificado. O certificado que ele tem. Ele teve que pagar para fazer esse curso. Então, pode também ser abgerrechner, né? Então, é isso. Aí, tem mais algumas coisas aqui. E, quando chegar, você tem que assinar. Ele assinou a parte dele. Eu assinei minha parte. No final, teve uma folha que eu assinei e que ele assinou, porque a gente está fazendo uma declaração de imposto conjunta da família. Aqui também tem uma coisa de ter classe de imposto. Gente, esse assunto é muito difícil falar em cinco minutos. Já acabou o tempo. Mas nós estamos na classe que os dois ganham o mesmo salário, praticamente, que é a classe quatro. Eu acho que é isso. Então, a gente recebe a mesma quantidade, praticamente, de dinheiro de volta. Tem uma, eu acho que é a classe três. Você paga menos, porque você trabalha mais. E aí, o seu parceiro, a sua parceira está na classe cinco, que ela ganha menos, mas aí ela paga mais. Mas aí, no final das contas, quando junta o dinheiro dos dois, você paga menos imposto. Ou você paga a mesma quantidade de imposto, mas você recebe mais de volta. Então, tem essas coisinhas aqui na Alemanha. Está aqui, na descrição do vídeo, alguns textos que explicam sobre isso. Então, a gente vai fazer o que agora? Está lá o envelope já. E a gente vai mandar agora para o Finanzamt. Que, beleza, mandou. Eles checaram que a gente fez tudo certinho. E a gente não tem mais essa pendência da declaração do imposto de renda na Alemanha. Acabou. Um beijo. Tchau.